... F*** esse lag! Como é que é, Bítonos? Como é que é, Jimmy fella? Está com um lag, sabes aquele lag brutal? F*** esse lag! Como é que é vitolas? Como é que é Jimmy? Foda-se está-me tudo foda-se Vou só streamar aqui um bocadinho Final Fantasy Depois vou aí te ver Você nunca sabe o que aconteceu em suas mentiras? Você pode até lembrar suas palavras finales? Eu vou voltar para vocês todos Eu juro Como é que isso vai? Um cristal melhor estar aqui Todo mundo está contando sobre isso Contando sobre mim Você já está terminando, Noct Por favor Me ajuda a me parar os demãos Por que? Não me ajuda a te ajudar Oh... Inusas lived a savior who could cure the afflicted His body would come to host myriad demons Countless lives be spared But a jealous king One not been chosen by the crystal Ostracized and demonized this healer of the people Making a true monster of him I gave you my name earlier But you should know that it was not when you were given to your birth Arden, Lucis, Kylum is my proper name You'll never guess whose name this one here was No, killing his own people with satisfaction The playing of the crystal's power arrives as its champion Aloooooo No 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 Rá pooway O Maclae 4 já matou tanto gajo... Ainda agora fiz um e fiquei em segundo. Um deu em equipe matou dez e o outro matou seis. E eu tirei quase tantos pontos como eles, matei dois só. Agora não sei porque gosto de jogar com a Peacekeeper. É fixe. Com aquela merda. Peacekeeper. Não, a Peacekeeper, a dor da artilhada é fortíssima. O meu colega acho que já matou duas equipas, caralho. Mas tu aqui não apareces como está andando a jogar. E tolas nunca aparece a jogar. Está sempre offline. Está a aparecer offline. Sim. E a Peacekeeper toda a artilhada. A fate of this world falls to the king of kings. His providence has secreted in the divine light of the crystals. So is only the revelation of the Hormit. The heart of the crystal. Where it lies the soul of the star. And it is in this place that the king will gain the power to fulfill his calling. The final fantasy is a fixe. O cara diz que os últimos final fantasy é o que tem a ser melhor histórico. Acho que tem 7... O 13... Eu tenho 13... 13... 30... É mais ou menos assim não. Ele já... É um combate real, não é? Acho que... O gajo não precisa desadmir O que é o morto, o Cursed, que o Cursed be banished e a Light restored to this world? A man cursed with life eternal, whose immortality stems from the selfsame scourge that wrought the demons. What? Once so impure of body and soul, was deemed unworthy of the crystals' light, and forbidden to ascend. His mind twisted by spite and bent on revenge, the usurper came to bring darkness down upon our world. Ah, no, go there. The fed will not us matate the gods. The dead, the dead, the dead, and guarded by his forebears, can end the accursed's madness. Nenhum. Nenhum. O gajo matou nove gajos. Ficamos em nono. O gajo matou nove gajos. E tirou mil e setecentos pontos de vida. Mil e setecentos. Foda-se que anda boa. It is the sole means to end the immortal accursed. Ainda por cima os outros saíram. 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 Está aí o combo dos gajos. Cadê é isso a fazer? Ok. Cobra. Ok. Only at the throne and the chosen receive it. And only at the cost of a life his own. Not all of them. O gandablo e Dictus. Oh mano. Então vocês estão depois ficando os gaga de de ar ou é? É. Fomos experimentar o... Fomos experimentar o... Aquele role do five é? Vamos confrontar o jogo. Eu já tinha o jogo do jogo com o corinto. Também está equip para 10 eras. Agora. Mas eu já subi um anote. Mas aquele até se torna fixe. Mas eu vi aqui na Steam estava a 30 Ah na Steam não, mas deixe-me comprar na CDKs Na CDKs já está aí a 10, 10, 10, 10 Eu já não compro jogos na Steam Mas eu tenho, tenho em DVD Tenho que comprar uma drive DVD externa Ah não tens não Eu vou mandar vir um ecrã Só que estou indeciso Indeciso é qual? Ultra wide Curvo Estou a ver um curvo da MSI Custa 300€ 27 polegadas Uma G5 Não sei, acho que não Acho que não tem Os G5 são Takares Mas o FreeSync já tem Já monitores compatíveis com o FreeSync Tens que ver lá na Na cena da NVIDIA Eles dizem que espera que são Mas tu tens uma gráfica Uma gráfica que tu Não é bom usar o G5 Daí Não, mas o FreeSync também já há monitores que dá Sim, sim Não é isso que estou a dizer Dá para instalar Mas não é isso que estou a dizer Mas ao menos que ele veja um É que ele tem uma gráfica Que há Pede isso Ah Pede entre aspas Se tiveres Uma G5 é muito melhor Não é que uma G5 E aí tem uma equipa Uma Uma não é? Se fosse só uma Estava a ver tudo bem Quero essa arma puta Quero essa arma puta Quero essa arma puta E aí Mataste algum Thiago? Matei um Está me matei um Está a morrer? Um Hammerhead Não Ah Então mas faltam mais gaios Não sei Sei que matei um Uma Moçambique Estarem a falar assim Percebam que já tinham morrido Não 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 falta gaios nada Já está tudo morto Ah Moçambique Já foi com o Meva 8 Meva 8 está fixe 3x e matei o teu gajo 3x e matei o teu gajo 3x e matei o teu gajo Estou aqui no casino da bad.pt Para se deram-me 5€ Só que tenho que chegar a alguns 150€ Ah claro Mas por acaso não gastei nenhum Já tenho 25€ Falta-me gerar só para aí 15€ Ou não era assim Ah tá Mas depois daí se dá para trocar para o outro lado não? Para as apostas também Dá 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 para fazer Dá 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 Ah tá Ah nos jogámos fixe ali ó Matei um gajo com uma Moçambique E tive que matar o outro à morraça Porque este palé roubou-me aquilo O nosso colega Precisa-se na pá Devotion Ah Ah Onde todo mundo vai? Demons por todos O que aconteceu? O que der悦ou é uma parceria? O que aconteceu? A tua Spira É só que o bem Você tem que pegar tudo para manter a manira Você tem que pegar tudo Você tem que pegar tudo Você tem que pegar uma arma Uma... Uma Spitfire Ou uma Wingman ... ... ... Eu tenho que estudar, cara Cara, ele é puleira Tá aqui uma longa boa. Tens que marcar é como inimigos meu, eu gás na cena percebe? Não é? E aí eu não estou trazendo por cima. Estás mais longe da gente. Não consigo me amarrei. Estão lá em cima, né? Não precisa de ataque. Um ataque especial. Eu? Estás com uma longa boa. Foda-se pandei do caralho, roubou-me o capacete. Aqui estou completamente de nível 1. Bora, bora, bora. Vamos lá atacar os gás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O circulo está a fechar, eu devido que eles estejam. Calm down. O circulo está a fechar. Olha, está uma raid aqui em baixo. Está ali essa mesmo. Que eu vi. Que eu vi uma raid. Está ali. Ela pôs aqui um portal. Eu vou nele. É para matar, é para matar. Olha, não fui. Passei ao lado. Puta do caralho. Foi dentro da casa. Foi para dentro da casa? Não, mas era um portal para fora. Para fora do ponto. Essa puta. Que? Que dentro? Que dentro? Aí eu me marcas. Quando eu tenho uma raid? Ai, é sério, meu? Mas já foi. Pau, pangli. Envanta-me. Não brinco! Ah, em cima, em cima! Acho que só falta um, então, se não mataste um. Já mataste um. Ah, estão aqui mais. Já são mais. Já são outras vezes. O Bralique ainda se está a aguentar. Oh, oh! O Bralique está fortíssimo. Não sei, o Bralique está a limpá-los todos. O gajo, acho que ele soltou só um tiro naquele gajo que ele matou. Estou a acertar-lhe tanto tiro, tanto tiro. Esquece, ele é horrível, o Bralique. Não acertou um tiro, meu. E aí, Bralique? Tu és muito mau, Bralique. E aí, e aí, e aí. Péssimo. Há aqui um gajo no chão. Um caustic. Não, ele não é mau. Era péssimo, cara. Mau era pouco. Foda-se. O gajo não se apeteu. Não, não. 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 Não dá um galor, não é? A correr. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. E aí, já posso pegar? 24 aéreos, viste? Há Borlics. E aí, foi com 5€ descansado, 5€ de bónus, com 5€ gerenas e eu tive que não tinha. Eu já transferi esta batalha Eu nunca arrepiço da Manda Lord Eu tô escoltando. Eita Movic! Eita Movic! Eu vou te matar todos! Eu vou te matar todos! Eu vou te matar todos! Ataque um cara! A Morda tá com um bocado de lag! Um bocado né! Um bocado! Foda-se! Morda! Estão aí em trás, BT. Estás. Estou cheio de lag, caralho. Onde estás? Tu e estão todos. Olha, foda-se. Estava aqui um gajo dentro. Mas a pisca que partiram logo 80 pontos de vida, meu. Um balazo daquilo os gajos até se morram. Eita, o Ida-Movic também era uma merda. Olha, se ias jogar com um lag é que é uma merda. Eita. Ah, uma exceção. Ah, foda-se de diretor de a polícia. Mas, eu acho que a gente tem mais uma grande maneira. Deve ter aqui um monitor com jitzi. Foda-se como... É que é um monitor com jitzi. Quanto é que custa? Novo. Está com 22% de desconto. Mas é um Aster. Aster Predator. O moleque foi uma cobra do caralho, 150 a pau. E o teu é o qual? Philips. Philips, o modelo de Philips, não sei o que. 25. 24 pulgadas. 24 pulgadas. 24 pulgadas. O teu? Tu é mais pequeno. O meu é 24. Aquilo tens aí em casa? Sim. Então é maior, me enganei-me. É grande, é bem grande. Cobra já ouviu, acho que isto é de 22 ou 24. Hehehe. 27. 27, exatamente. Exatamente. Estou indo até de mar. Ai... Não está aqui. Não está aí para ti. Não está aí para ti. O quê? Então mas... Ah! Recebi aquilo foi do gajo que tu mataste, meu. Força é uma lima que tu passei onde tinha morto o gajo. Devido. Ah... Eu estou a sério. Mas o gajo caia a primeira vez é para cá mudar. Mas viste esta cena. O gajo estava a manta disparar e chega a por trás dele. O dedo deu um murro e o gajo equipa a peito de vocês. O que é que me pus? Mas eu pus na teia O que é que me pus? Merda Eu te amo O que é que me pus? É o monitor Ah, é fico, é fico, é fico, é fico. Tá aqui. Pô, é só que... É, tá aqui um e este é que era, só que isto aceita, mas aqui tem que não ver. Um Asus Rock. Olha, o meu é exatamente o mesmo. Enquanto eu aqui, é exatamente o mesmo. Vai ter esse ainda para andar para cima de baixo. Fica aqui isto. Fica aqui isto. 35 etapas, teen. Oh, jeez. E não me dá a repetir nada. Pipa, dá-lhe, dá-lhe. Oh, é fico, move no Raja e vai! Oh, é fico, ilegal. É fico, é fico, é fico. you wanna go there? But I can't go there. what is this thing? You can go there. A diferença, vezes uma gráfica puxa, só estás a usar o potencial dela. Quero um gajo ali. Mas já não estão lá. O que é que mandou o gajo? Não é o gajo. O meu record eu te sinto só. A palma. Não estou falando. Ai, eu estou. Os gajos já viram isso tudo, os gajos devem estar dentro do market. Estão aqui, estão aqui! Tenho grande bala só. Morreu-lhe logo, gajo. Morreu-lhe. Morreu-lhe logo. Logo? Morreu-lhe logo. Esses caracos montam todos os meus gachos Olha um galorte dizem que não é mais rápido Enquanto o mestre está lá a tiros Deve ser ser meu É rápido que não é mais É rápido que não é mais rápido É rápido que não é mais rápido Não é mais rápido É que ele tem uma espelha Não quero tem uma espelha Ah, eu vou passar na amarela. Ah, eu vou passar na amarela. Ah! Eu vou passar no ruído para trazer o meu orçamento. Caralho. Eu vou, vejo. Ah, vai. Já vai dar tempo para agreditar. Ah, eu vou passar na amarela. 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 E aí vem aqui dentro. E aí vem, vamo andando. E aí vem aqui dentro. E aí, vamo andando. Se fiz uma devotion, dize. Houve uma aqui nestas caixas. Aqui Não é que não, tá Eu marquei Então Eu já ia Ah, eu queria marcar agora, mas não estava agora Revulsion Surpresa Amarelo Vai ser O gajo aqui no market O gajo que é para lá bombas Espera aí Não sabe onde é que ele está, onde é que ele está Eu acho que passou aí, pode ir Eu acho que era uma É uma Tá vendo mesmo no market Olha! Ai, enganei-me Vamos embora Enganei-me Tôs de merucia Vamos por aqui Tô ali, tô ali Tô ali, tô ali Tô ali, tô ali O gajo tá tudo fodido Bora, 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 bora Cicer tem um tiro Tô ali Foda-se, o gajo foi de um motor logo Foda-se Tão os bombas aqui e não dão nada O que é, garoto? Algo está vindo É um gajo, vai pela direita Bete, pela direita Um carro? Sim? É eu Talcate O meu pai serve a família Amicidia Talcate? Sim? Não jeito Sim, bem-vindo Bem-vindo, sua majestade Sim, senhor Isso é certo Manda a granada para ir para dentro Um segundo Dizem que ele quer ter uma palavra com você Ele pode ter em pessoa Dizem que você pode ter em pessoa Dizem que você pode ter em pessoa Ok Nós devemos estar lá em breve, senhor Uau Eu não posso te dizer o quão bom é ver-te de novo Sim... Claro Dizem que Você acha assim? Porque eu tenho crescido alguns nestes... 10 anos 10 anos Os caras devem estar se sentindo agora Onde estão eles? Mas eles estão lá em vão Antes de ficar lá em casa Mas eles levam muitas viagens para o Hammerhead Para a Miss Cindy Para a Miss Cindy Você sabe... Na garagem... Ela é uma dificuldade Mas... Quando ela precisa de um pouco mais de musculação na rua Ela lhe dá uma chamada Oh... Falando disso... Os caras disseram que estão perto do Hammerhead Então nós os conhecemos lá E aí Você sabe... Desde que você desapareceu... Sua Majestade... Não foi nada mas de noite Non-stop Lestalum ainda tem luz Obrigado pela planta de poder Então... Apenas todos estão levados lá Só ali... Todos os outros foram abandonados Demons se mudaram Forçando as pessoas para sair As pessoas ainda estão por perto da garagem Na Hammerhead Mas... Normalmente não é para recuperar Hoje em dia é menos de uma estaciona E mais de uma estaciona Uma base Uma base... For demon-hunting A garagem ainda está aberto Mas... Um dos poucos lugares que está Então... Cid... Ele ainda está vivo E caindo Ele está caindo bem Mas... Não é tão difícil como antes Ele não foi mesmo Lestalum Pelo menos... Não desde que ele mudou para Lestalum Alguém sugere que ele mudou a garagem lá também Mas o homem Cid não tinha Ele chamou-se Um grande chocobo de ideia Ele disse que não seria o mesmo Outro Isso... Isso... Alright, Miss Cindy said she didn't mind either way, so the garage will probably stay put for a while. And without any tinkering to do, Ignis' gourmet seafood is about all Cid has left to look forward to. With all the demons prowling around, more folk were getting hurt. Or worse. So Iris talked the marshal into taking out the demons themselves. Iris the Demon Slayer, they call her. Gladio and the others, they lend him a hand whenever they can. Prompto spends most of his time hunting around Hammerhead. He tries to impress Miss Cindy, but she's already married to her work. And Ignis. He hunts too. We tried to stop him, but he wouldn't listen. He said, if anything, he's more used to the darkness than we are. I forgot his vision back. I'm afraid not. But, that being said, he gets by pretty well on his own. Gladio and Prompto usually hunt on their own as well. He's an offer you see the three of them together nowadays. They still work as a team every once in a while. But, each has his own set of tasks to keep them busy. Yeah. Monitor. Black Friday. Black Friday. Dazos. Oh, it's Samsung. It's a curve. It's a curve. It's a curve. Your Majesty. Everyone will be so happy to see you. It's a curve. I won't be going anywhere. If you have any other questions, please don't hesitate to ask. It's $3405. It's $3405. It was $3405. It's $3405. It's $3005. It's already $4005. It's $4005. It's $4005. And how does it go? It's $4005? It's $4005. It's $4005. It's $4005. Ei! Ei! Isso é tudo que você tem de dizer para você mesmo após todo esse tempo? Noct! É você! É realmente você! Eu tinha percebido, Will Will O que é certo é que o computador nunca mais passou dos 70 Não é como eu queria Antes andava sempre dos 76 Você tem o que fazer agora Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Não vou é lá para baixo Só tenho uma X-Scout Sem colete Ainda por cima Eu vou lá para baixo Só o Thiago para ali Vamos lá 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 Nós cuidamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar a R99. Vamos lá. 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 Vamos lá.